E aí DJW, meu parceiro, meu aliado, pica do bagulho Alta vantagem na pista, tomamos de assalto Protagonista da fita, ladrão conceituado Que rouba de terno e gravata que é pra não dar guela Roba o coração das bandida e das cinderela O investimento tá guardado pro nosso futuro Pra depois não chegar a pagar de rico, tá no duro Nós é o tormento da pista, terror dos recocados Inspiração dos modinha que vive de estado Não pago simpatia, é papo de esculacho Mãozinha, moleque, pica, tá te mandando papo Tem que saber chegar, tem que saber sair Tem que tá pra somar, que tá pra dividir Amanhã tô tranquilo, vou dar um rolé na praia Mó naip de bandido, doido e roupa na cara E a ronete amarela, já mandei pro museu E o de BM na pista, elas grita que ele é meu E o de BM na pista, elas grita que ele é meu Alta vantagem na pista, tomamos de assalto Protagonista da fita, ladrão conceituado Que rouba de terno e gravata que é pra não dar guela Rouba o coração das bandida e das cinderela O investimento tá guardado pro nosso futuro Pra depois não chegar a pagar de rico, tá no duro Nós é o tormento da pista, terror dos recocados Inspiração dos modinha que vive de estado Não pago simpatia, é papo de esculacho Mãozinha moleque, pica tá te mandando papo Tem que saber chegar, tem que saber sair Tem que tá pra somar, que tá pra dividir Amanhã tô tranquilo, vou dar um rolé na praia Mó naip de bandido, doido e roupa na cara E a ronete amarela, já mandei pro museu E o de BM na pista elas gritan que ele é meu E o de BM na pista elas gritan que ele é meu Amor, esse é dado pro É o vi Turi Lajes medo Derruda em São Paulo, não tem jeito